Você que diz assim agora, não aguento mais tantos ratos no meu jardim, no meu quintal, na minha casa. Hoje vocês vão aprender como matar os ratos instantaneamente, sem utilizar veneno. Deem uma olhada num pedaço desse vídeo. Então você que diz, eu não aguento mais tantos ratos na minha horta, na minha casa. Hoje eu vou passar uma dica que vai acabar com todos os ratos da sua casa ou da sua horta e do seu jardim, sem precisar utilizar veneno, sem precisar utilizar chumbinho. E é muito simples e eu vou explicar como que isso vai acontecer. Você não compra aquele cola rato, aquilo lá que o rato fica colado e depois você tem que matar o rato. Com isso aqui que eu vou passar, os ratos vão morrer instantaneamente. Então, primeiramente, o que vocês vão precisar é o que? Pode ser uma bacia dessa, uma bacia velha que vocês não vão mais utilizar. Outra coisa que vocês vão utilizar é farinha de trigo. Farinha de trigo com fermento. Não vou mostrar a marca aqui, para mim tanto faz, não estou ganhando nada. Mas ela tem que ser com fermento. Se vocês tiverem farinha de trigo sem fermento, é só vocês acrescentarem o fermento. Então, vocês vão precisar de 3 colheres de sopa cheia da farinha de trigo. Essa receita é bater e valer. Todos os ratos vão morrer instantaneamente. 3 colheres da farinha de trigo. Outra coisa que vocês vão precisar é do queijo ralado. Vocês vão utilizar uma colher cheia do queijo ralado. Aí, vocês vão misturar assim. Misturou, o que vai acontecer? Os ratos vão vir atraídos pelo cheiro do queijo. Aí, eles vão comer essa mistura. Quando eles comerem essa mistura, isso aqui vai fermentar no estômago do rato. E ele não vai conseguir fazer a digestão. E ele vai morrer instantaneamente. Então, você não precisa comprar nenhum tipo de produto para matar rato. Isso daqui é bater e valer. Vai acabar com todos os ratos da sua horta, ou do seu jardim, ou do seu quintal, ou da sua casa. Então, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Como acabar com os ratos da sua casa instantaneamente. Então, se inscreva no canal aí. Quando você se inscrever no canal, já ativa a notificação para não perder nenhuma dica. Eu queria agradecer a cada um do inscrito do canal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.